Em Ivorá foi realizado um dia de campo sobre conservação de solo. Confira. Esta semana aconteceu um dia de campo sobre plantabilidade, plantas de cobertura de solo, cultivares de trigo, bioinsumos e manejo de solo em Ivorá. Então dentro das atividades que a gente tem aqui, nós temos variedades de cultivares de trigo, temos plantas de cobertura, temos ações que qualificam a plantabilidade das lavouras de inverno e que possibilitam o agricultor a tratar a sua atividade agropecuária de forma integrada, trabalhando a cultura pós a colheita principal, que geralmente é a cultura da soja ou do milho aqui na nossa região e adentrando o inverno com um planejamento adequado, cuidando todas as características ambientais e econômicas que a propriedade tem como primordial. Aqui a gente pode ter de forma palpável as ações técnicas que facilitam a vida do agricultor e que possibilitam maior produtividade. Por exemplo, o manejo de solos, a gente consegue ver como ele foi feito aqui e replicar isso nas propriedades rurais de forma bastante efetiva e tendo resultados conclusivos aqui já em observação. O dia de campo contou com a participação de produtores e técnicos da região central do estado. A gente está recebendo produtores de toda a região, aqui Júlio de Castilhos, Itaara, Silveira Martins, aqui de Ivorá também, a gente está recebendo de todos esses municípios. Aqui a gente está demonstrando aqui nessa estação cultivar de trigo, então alguns produtores já observaram algumas variedades, aí o ano que vem eu não tinha pensado em plantar trigo, mas vendo cultivares aqui, eu já estou pensando em plantar alguma dessas aqui. Um dos destaques da atividade foi demonstrar a importância das plantas de cobertura de solo. As plantas de cobertura, além de cobrir o solo da incidência solar, as plantas de cobertura vão auxiliar no sequestro de carbono, que o sequestro de carbono nada mais é do que a quantidade de carbono que a planta consegue sequestrar do nosso ambiente. Então, quanto mais plantas de cobertura a gente tiver no nosso solo durante o ano todo, mais carbono vai ser sequestrado da atmosfera e agora está batendo a nossa porta, o produtor futuramente, dependendo das condições, ele vai poder vender esse carbono como uma renda extra do que ele já produz na lavoura, além dos grãos ou bovino de leite, o que for ele tiver na propriedade. E além das tecnologias apresentadas, os agricultores também puderam observar a paisagem. Aqui nós temos um exemplo de uma agricultura conservacionista, onde é possível observar que, além deles manterem a área verde em respeito às áreas de preservação permanente, áreas de reserva legal, eles também mantêm a palhada verde sob o solo, protegendo o solo dos processos de compactação, favorecendo a infiltração da água no solo, evitando essa erosão superficial. A partir do momento em que tem uma rotação de culturas, um sistema plantio direto, onde são várias técnicas, elas se casam para poder fazer todo esse processo que a gente diz ser ambientalmente o mais correto possível, os impactos são menores, a produtividade continua alta e se torna um local exemplar para a vizinhança, fazendo com que os vizinhos, quando olharem para cá, eles vão ver, olha só como é bonito lá, como está funcionando lá, e gera um equilíbrio, que é o que todos nós buscamos como sociedade, né? O equilíbrio entre a produção e a preservação, gerando os melhores resultados possíveis para o produtor, que ganha, dá para se dizer, um selo verde em relação à sociedade, em relação às empresas e tudo mais. A atividade faz parte do projeto Plantio 360, que é uma parceria entre Emater e Singenta e visa promover a saúde do solo e a plantabilidade das culturas. A atividade faz parte do solo e a plantabilidade das culturas do solo e a plantabilidade das culturas.